Fala trailerandos e trailerandas, motorhomeiros, camperzeiros, nunca sei como é que fala, campeiros, campeiro não né, camperzeiros, viajantes de campers, barracas de teto, de chão e afins, viajantes em geral, estamos indo aonde? Estamos da Raposo, em direção a Piedade Imbiúna, Piedade, para visitar um local chamado Pier São Francisco. Pier São Francisco de um amigo nosso, o Marcão Marcos Fachini, vocês vão deixar na descrição do vídeo todos os detalhes aí. E a gente conheceu o Marcão na época da vela, a gente fez a expedição Tietê-Paraná, a gente saiu aqui do interior de São Paulo pelo rio Tietê, fazendo todas as recusagens até Mato Grosso. E ficamos aqui uns 20 dias já, uns 20 dias nessa travessia maravilhosa, viagem lindíssima e nós vamos conhecer, mostrar para vocês e a gente está na verdade também fazendo trabalho para o clube né, o Clube Irmãos da Estrada, se você não conhece, conheça, nossa empresa voltada para o cavaranismo, voltada para o caravanismo e a gente sempre levanta novos pontos e negocia descontos, enfim. E aí nós estamos indo lá para tudo isso, para conhecer, para mostrar, para conversar, para arrumar desconto para os associados do clube e vamos com nós. Bora, já falei demais. Então gente, é Itupararanga e aqui já é área de preservação ambiental do entorno da represa. Então é uma região cheia de mata, bem bonito. Estamos a meia hora ainda, pelo Waze. Pode dar um cachorro, fica à vontade, fica tranquilo, o que você está vendo? Vai chover, vai chover. Tchau. Agora dessa não dá para fugir. É, esse é o trecho, aqui é o acesso mesmo. Nossa, eu não sei o que é. Então é o seguinte, sábado, domingo e feriado, das nove às dezoito, vintão até quatorze de grátis. Permitido entrar com animais, desde que estejam na guia. Sem alimentos ou bebidas. Som somente do ambiente. Vamos ver lá. Você chega pela estradinha, tem uma bifurcação, para cima o estacionamento e para baixo a entrada. Não tem o que errar, porque acaba aqui. Se você passar reto, você vai passar em frente. Só dá uma resinha para o estacionamento. Desceu. Chegou. Chegou. Entrou. Vamos mostrar tudo aqui. Esse aqui é o Marcão, daqui a pouco nós vamos bater papo com o Marcão. Vamos que vamos. O Marcão está na função aqui. O que você está fazendo, Marcão? Estou colocando essa cobertura aqui com tecido, igual aqueles ali, que lembra muito a vela de veleiro. Porque, por causa do sol, é complicado só aqui. Então, vamos lá. Mas é isso. Daqui a pouco a gente bate papo com o Marcão. Enquanto isso, vamos ver o espaço aqui. Olha. É muito bonito. Muito bonito. Daqui a pouco nós vamos ver lá embaixo as atividades náuticas. A pessoa que deixa a vela de veleiro aqui. Ele tem para alugar. Vamos falar sobre tudo isso. Redário. É que beleza. A gente é um braço da represa. O pio fica lá em cima, o deck. Os veleirinhos aqui embaixo. Olha, quer ficar de pé no caiaque, hein? E aqui tem a área de camping. Aqui tem uma área. Cesar. Convivência. Aqui é um gramadão. Quiosque. Não é muito grande, mas... Cabe aí uma meia dúzia. Para mais, hein? Para mais. O lugar é bem gostoso. Bem agradável. Se o motorhome for grande, não. Talvez não passe aqui. O Winnie Berglo passa. Só abrir um pouco a curva. Mas de qualquer maneira, dá para ir por baixo. Acompanhar a orla ali. Passar atrás desse veleiro aqui. E lá dá para subir a rampa. O vento. Subir a rampa dos barcos. Também chega na mesma área de camping. Não é um local... Não sei. Talvez a pessoa mais iniciante. Que nunca pegou uma estradinha de chão. Ou seja, o primeiro lugar. Mas é factível. Nada muito complexo. Tem luz. Tem vários. Ali. O que você fez comigo? Ah, eu falei. Não fiz nada. Eu falei. O que eu, hein? 110. Lanços. A gente tem uma área boa para fazer um encontro, né? Fechar só a galera. E... E curtir com os amigos. Mostrar a área... Interna aqui. E... Uma parte de coberta. Banheiros. Banho limpinho. Bem cuidado. Banho limpinho. Isso. Aí aqui tem uma área... De... Comum, né? Banheiro, tanque, chuveiro. Bem cuidadinho. Bem limpinho. Obrigado, Pia. Obrigado, Pia. Tchau. Então pessoal, estou com o Marcão aqui, que é o proprietário do PIR São Francisco. Marcão, conta para nós aí, como é que surgiu a ideia ali? Como é que você veio parar aqui? Então, eu sou velejador, faz 22, 23 anos, aqui na Represa do Pararanga mesmo. Só que eu não deixava aqui que nem existia o PIR, chamava Marina Belas Artes. Eu deixava lá, sempre gostei de velejar. Daí um dia, achamos esse cantinho aqui, que era usado para o pescador. Falei, vamos fazer uma coisa de vela e remo, que eu também ando stand-up. Daí achei esse cantinho aqui e resolvemos montar alguma coisinha. Esse aí já faz uns nove anos, oito anos. Fiquei por um certo tempo aqui, parei e voltei de novo, faz seis anos, cinco anos. Então agora aqui é o canto de vela e remo da Represa. Vela e remo. Você aluga caiaque? Alugamos caiaque, prancha stand-up, pedalinho, damos aula de remo também, curso de vela para quem quiser. Tem veleirinho para alugar? Tem veleiro para alugar também. E tem veleiro para fazer passeio, para quem não sabe, eu já vou junto para fazer passeio. E também tem a área do camping, que agora está começando a ficar agitado a área do camping. Aqui estamos incrementando o espaço. A gente mostrou. E é isso. É isso. Então quem quiser... PIR, São Francisco, na Represa e Tupararanga. Só por... Na verdade, o legal é vir por... Olha, tem os caminhos básicos, a maioria vem é para o Votorantim. Votorantim. Que é o Votorantim, daí pega só a estrada de asfalto, chega aqui e é um quilômetro de terra. Pode vir para o Ibiúna? Pode, mas daí vai pegar mais terra um pouquinho. Mas pode vir pela Bungiro-Nacal. Pela Bungiro-Nacal. Dá uma volta um pouquinho maior, mas também é só asfalto. Aí você... Indo por Piedade. Daí você vai andar uns 30 quilômetros a mais do que você andaria. Agora não pega terra. Pega esse último quilômetro que tem. Pega um quilômetro de terra que é tranquilo. É, a gente mostrou. É isso. E também... Aqui também a gente tem porção, lanche... Cerveja. Cerveja. Vamos voltar com o almoço. Nós paramos um pouquinho por causa da pandemia, mas estamos voltando logo, logo com o almoço também. É isso. E é um espaço tranquilo. Legal. É, bem gostoso. Então, se você não conhece, vem conhecer se você tem trailer. Ali, como eu falei, quem tem motorhome maior ou trailer muito grande, talvez tenha dificuldade de passar ali, porque tem uma árvore torta, mas acho que dá uma abridinha, dependendo do tamanho dá. Ou então você desce ali na orla, passa ali, beirando a água e sobe pela rampa dos veleiros que dá para estacionar ali de boa. Mas quer saber? Vem conhecer, vem passar o dia, porque é muito legal. Então, pessoal, o Marcão tem uma novidade aí. Marcão, conta aí. Então, eu sou professor de educação física, eu gosto de promover atividade física em geral. Uma das coisas que eu faço de promoção é a seguinte, quem chega pedalando, porque para entrar aqui no Pia é 20 reais por pessoa, mas quem chega pedalando não paga os 20 reais. Ah, chegou 10 pessoas, os 10 não pagam. Chegou uma, não paga. É isso, mas tem que chegar pedalando e suado. Não adianta parar o carro um quilômetro aqui e andar. Parar o carro ali atrás e fica a bicicleta nas costas. Beleza? É isso aí. Valeu. Então, sai desse um quilômetro já é o asfalto. Então, aqui é a entrada de piedade. Na verdade, é a saída, né? Então, quando você vier, é isso. Você tem que vir até, você tem que vir pela Bom Giro Nacal. É Raposo, Bom Giro Nacal. Depois você entra para a piedade. Aí, dê piedade e você vai para lá. É tudo asfalto. Então, é isso aí pessoal, espero que vocês tenham curtido aí o nosso vídeo conhecido aí o Pier San Francisco do Marcão. O Pier San Francisco do Marcão. Veio conhecer que é muito legal. Sem jabá, viu gente? Então, não ganhando nada lá. A gente só conseguiu fazer a parceria. E o Marcão é super legal. Lógico que ele fez um descontaço para quem é sócio do Clube Irmãos da Estrada. Vintão por cento de desconto. Fora as vantagens de aluguel de caiaque, de, que mais, stand-up, veleiro. Enfim, depois a gente vai colocar um site lá. Se você não conhece o site, ia estrada.com.br. Estou deixando escrito aqui. Dá um pulo lá para saber todas as vantagens de ser associado do clube. Mas, de qualquer maneira, deixa o seu joinha se você gostou do vídeo. Inscreva-se no nosso canal se você não é inscrito ainda. Compartilha o vídeo aí, mostra para as pessoas, conte sobre os trailerados. E a gente se vê... Trailerando. Por aí. Tchau. Tchau.